Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Robôs, laboratório sismológico, computadores e até chocolate. São muitas as atividades, mas o foco é um só. Usar a ciência pode reduzir as desigualdades. Este é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem atividades sendo realizadas em mais de mil municípios do país. A repórter Gabriela Noronha foi conhecer algumas dessas experiências na feira organizada aqui em Brasília. Computadores descartados por órgãos da administração pública federal ganham novo destino graças aos centros de recondicionamento e reciclagem de computadores espalhados por todo o país. O projeto, que integra o Programa Brasileiro de Inclusão Digital, é uma das atrações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. A inclusão digital possibilita as pessoas terem acesso a informação, né? Uma informação é tudo. Tiago trouxe ainda do CRC de Belo Horizonte um computador adaptado para idosos que moram em asilos. A gente pegou esse software livre, né? Trabalhou em conjunto com alguns profissionais que já têm uma larga experiência na questão de idosos institucionalizados. E aí a gente adaptou o sistema de acordo com as dicas dessa equipe de psicólogos, terapeutas e outras pessoas da equipe. Da inclusão digital para a inclusão produtiva. Nesse espaço, o público pode conhecer um pouco mais sobre as rotas de integração nacional. Uma estratégia do governo federal de fortalecimento dos pequenos produtores rurais brasileiros. Além de diminuir a desigualdade, é uma maneira de gerar emprego e renda, né? Outra grande vantagem do nosso programa é que costuma fixar o jovem ao campo. Hoje em dia, a juventude tem muito a questão do êxodo rural, porque ele não vê perspectivas ali no campo. Mas se você traz a perspectiva, mostra que é possível gerar renda e permanecer no campo, muitos deles se interessam em ficar, ao invés de ir para a cidade, procurar novas atividades. E para divulgar o trabalho, nada melhor que trazer para o público as delícias produzidas por esses agricultores. Júlia aprovou. Aproximar as crianças, apresentar para elas esse caminho da ciência que elas podem seguir também é bem interessante, que elas se tornem cientistas. E não cientistas só de ir no laboratório, mas até aqui de estar fazendo um cacau é um jeito de evoluir. Todas essas atrações estão ligadas ao tema da semana deste ano, ciência para redução das desigualdades. Até o próximo domingo, a ideia é chamar a população ao debate sobre a contribuição das ciências sociais e humanas na promoção da igualdade em nosso país. Por exemplo, aqui a gente fala do cacau, a gente fala do mel, a gente passa para o outro lado, a gente já fala de esporte, já fala de jogos e tudo mais. Eu achei muito legal a variedade. São muitos temas super legais e atuais. Achei super interessante, porque a gente vê como a ciência é difundida de várias maneiras diferentes. E olha, as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia seguem até domingo. É tudo gratuito. Para conhecer a programação, basta visitar o site da semana. Veja o endereço aqui na sua tela. Pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro informaram hoje que encontraram o crânio de Luzia, fóssil humano mais antigo do Brasil. A descoberta foi possível graças à realização de obras emergenciais no prédio que abrigava o museu. O crânio estava desaparecido desde o dia 2 de setembro, quando um incêndio de grandes proporções destruiu o palácio que abrigava o museu no Parque da Quinta da Boa Vista. O fóssil de Luzia tem mais de 11 mil anos e foi encontrado na década de 70 em Minas Gerais. De acordo com os técnicos, 80% do crânio já foi encontrado e as peças foram identificadas. O crânio de Luzia é tão importante assim porque ajudou a formular novas hipóteses sobre como o nosso continente foi povoado. Além de Luzia, os pesquisadores já informaram que coleções como as de vertebrados, invertebrados e insetos foram preservadas. Outras peças, como as da coleção egípcia, não sobreviveram às chamas. No final de setembro, o Ministério da Educação liberou 9 dos 10 milhões de reais que serão destinados a esta primeira etapa de reconstrução desta instituição. É fundamental para que todos entendam que o trabalho propriamente dito de recuperar o material, o acervo, que está sob escomos, não se iniciou. O que nós estamos fazendo agora, a equipe da Cláudia e outros colegas estão acompanhando a empresa que está fazendo escoramento do material. Só que quando ela faz esse escoramento de paredes e blocos, eles acabam mexendo no solo. E ao mexer no solo, materiais aparecem, como foi o caso da Luzia. Foi por acaso então, por esse trabalho de escoramento? É um mais ou menos por acaso. Eu acho que vocês podem entender muito bem que a Luzia é um objeto muito interessante. Vocês todos sabem que a chuva é extremamente prejudicial. E tão logo as condições foram possíveis, ou seja, condições de segurança, a equipe da Cláudia foi para o local e conseguiu resgatar a Luzia. E hoje, às 10 horas da noite, a gente apresenta aqui uma viagem pelo Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no estado de Mato Grosso. É o documentário Alto do Céu. Vamos acompanhar um trecho. O Cerrado abriga uma riqueza faunística e florística enorme, feições morfológicas que têm atraído turistas não só do país, mas principalmente do exterior. Repressiona, né? Essa tonalidade de rocha, algo que foge um pouco do que a gente está acostumado a ver, né? Em outras regiões, então de montanhas. É hoje, hein? Às 10 horas da noite aqui na NBR. Não perca! E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens ou mesmo dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é esse aqui, ó. 61-998-67-8787. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!